Os micro-organismos são as menores formas de vida conhecidas. Estes precisam do auxílio de microscópios e outros equipamentos específicos para serem observados. São conhecidos pelas bactérias, fungos e vírus e podem ser encontradas em qualquer ambiente, desde a água, o solo, a pele e até mesmo no trato digestivo. Esses seres têm papel fundamental dentro da sociedade, seja na elaboração de medicamentos como a penicilina, um poderoso composto obtido a partir de fungos do gênero penicilium que revolucionou o tratamento de infecções bacterianas graves, salvando diversas vidas, seja na produção de insumos agrícolas, auxiliando e dando suporte na área de biotecnologia. Buscando a valorização do papel transformador destes organismos, as vitrines presentes nesta sessão expõem uma variedade destes indivíduos, apresentando suas diversas formas e cores, bem como sua função, quando na natureza, ou seu uso, quando manipulados artificialmente.